Oi, 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 oi... Faz o seu GTSD GTSD Escuta aí, escuta aí Evidência, amor Nossa, peguei no contato de uma menina mal gostosa Nem acreditei quando ela foi no camarim Simpa, tira foto, simpa, pega o sim Quando eu fui ver já tinha pegado o contatinho Mas eu fui pra casa dormir Hoje eu acordei com o pé direito e é hoje E eu vou comer aquela mina gostosa Já busquei maconha porque ela falou que gosta Na bisela sentada pianta Hoje eu acordei com o pé direito e é hoje E eu vou comer aquela mina gostosa Já busquei maconha porque ela falou que gosta Na bisela sentada pianta Hoje eu acordei com o pé direito e é hoje E eu vou comer aquela mina gostosa Já busquei maconha porque ela falou que gosta Na bisela sentada pianta Nossa, peguei no contato de uma menina mal gostosa Escuta aí, escuta aí Simpa, tira foto, simpa, pega o sim Quando eu fui ver já tinha pegado o contatinho Mas eu fui pra casa dormir Hoje eu acordei com o pé direito e é hoje E eu vou comer aquela mina gostosa Já busquei maconha porque ela falou que gosta Na bisela sentada pianta Hoje eu acordei com o pé direito e é hoje E eu vou comer aquela mina gostosa Já busquei maconha porque ela falou que gosta Na bisela sentada pianta Hoje eu acordei com o pé direito e é hoje E eu vou comer aquela mina gostosa Já busquei maconha porque ela falou que gosta Na bisela sentada pianta Já busquei maconha porque ela falou que gosta É na funk do momento Bota, bota pra bombar